Tivemos um empate Joga de novo Tivemos um empate Para aqueles que ainda não foram anunciados, por favor, compareçam aqui ao palco Ah, ele é pequeno, bate nele Fique em cima da palma, por favor Tritag, tritag Eu gostaria de uma salva de palmas para a E.A.C. Que foi uma salva de palmas, muito apapuladas, muito criativas Eles merecem Uma salva de palmas também para todos os competidores que participaram Agora o seguinte, tivemos um empate aqui Ambos ficaram com 91,6 pontos Cada critério de desempate foi feita a seguinte decisão Pegamos o resultado máximo de cada juiz Fizemos um x1 entre eles E o melhor, o cara que é... No caso, o competidor que teve mais pontos entre os juízes Ganhou E lógico, tivemos um 3x2 aqui Então, neste momento, eu vou anunciar Campeão do Freestyle Que é... Por 3x2 War Machine! E aí 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 Reapresentação, até que fez Os senhores, um papado Os senhores, um papado Ponte a ponte